A minha relação com a Intrínseca é como se fosse uma amizade, até porque a maior parte dos livros que eu já li, os meus amigos também leram. Então eu me sinto relacionado com a editora e com os amigos, pra poder comentar sobre os livros e também ter uma relação das histórias com as nossas vidas. Isso aconteceu, por exemplo, com Amanhã Você Vai Entender, Extraordinário, e também com A Vinhada que Roubava Livros. Os três livros que eu citei aqui são alguns dos que eu já li e os meus amigos também, e todos eles a gente considera como muito importantes na nossa vida. E eu acho que cada vez mais a editora e Intrínseca vai trazer mais lançamentos e mais livros que vão fazer pra gente gostar mais da literatura e mais das histórias dos personagens.